Muitos batidos, aqui quem fala Luquia Eu tô com mais vídeos do canal na noite Quatro É a Valora que tá falando agora Agora é a B É a Valora É a Valora mesmo Ah não, é a B Nem sei Não sei quem é Você vai com o alvo que você queria ter No aniversário E você usaria pra pegar Comida com ela Tá Se você fosse um pote de sorvete Como se sentiria Você Só de um pote de sorvete Não sentiria nada Ah, não se esquece de deixar o like se inscreve no canal Eita, eu já ia me esquecendo Eu não vou mais cantar Eu não vou mais cantar O que que era isso? Nossa, tá meio justo A Valora É isso É alguém ali A Valora É isso É a Valora É isso É isso Há um pote de sorvete Ah, poxa Vou abrir as placas faciais pra você Assim eles podem te achar nas camas Agora, tudo o que tem que fazer é esperar Recomendo deixar as spring logs bem apertadas Sua respiração e batidas cardíacas estão fazendo com que Se fiquem soltas, confiem em mim Beijo 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 Quase tomei um susto Quase tomei um susto Espera, eu vou tentar passar essa noite e já volto Ah, o joguinho da Baby Eu sei mais termina com essa menina Eu vou tomar um susto Não vou tomar um susto não Eu vou tomar quase um susto Eita, o que que é isso? Ah, eu já sabia, eu vou morrer aqui Eu já volto Só vou dar Não, tu me matei Já volto Gente, era pra eu encerrar o vídeo Espero que tenham gostado Falou Então, consegui passar Freddy Tchau 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 Tchau